Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso colete, a nossa jaquetinha brogueira chique. É uma peça maravilhosa, uma peça encantadora. Tenho certeza que vocês vão amar fazer essa peça comigo. É uma peça que ela vai para a nossa assinatura, Maldespet por Assinatura. E tem um vestido maravilhoso que combina com essa peça que estará disponível na nossa assinatura anual. Então, para você que tem assinatura anual, ou você que vai adquirir uma assinatura anual, você vai receber o conjuntinho, né, brogueira chique. E para você que tem assinatura semestral, você vai receber essa jaqueta maravilhosa, que você pode aí estar fazendo um vestido para pôr ela por cima, que vai ficar maravilhosa também. Bora lá fazer ela comigo? Então, vem comigo! E você que quer participar das nossas assinaturas, nossas Maldespet por Assinatura, o link está aqui embaixo. É só acessar ali, vai estar tudo explicadinho como que funciona a assinatura mensal, semestral e anual. Faça uma assinatura com a gente, eu tenho certeza que você vai amar. E você, chegando agora, você entrando agora, você ainda recebe todas as modelagens que estão lá disponíveis, que já passaram nos meses anteriores, né? As modelagens que já passaram nos meses anteriores, você, assinando agora, você recebe essas modelagens também. Na assinatura mensal, você vai receber todas as modelagens que passaram na assinatura mensal. Na semestral, todas as modelagens que passaram na assinatura semestral. E na anual, você vai receber todas as modelagens da plataforma que está lá disponível, da assinatura mensal, semestral. Então, vai estar tudo lá disponível pra você. E mais a modelagem exclusiva, que é só para assinatura anual, né? Que vai estar lá disponível. Eu tenho certeza que você vai amar. Então, bora lá fazer essa peça comigo? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você, que está aqui no YouTube, para ativar o sininho, para se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, tá bom? E também, se inscreva aí no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E curta o nosso vídeo aí, tá bom? Então, bora lá fazer essa peça. Vem comigo, é rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, meu povo! Hoje nós vamos fazer a nossa peça, nosso coletinho brogueira chique. Que essa peça vai para os nossos assinantes de moldes pet por assinatura. Nossos assinantes, a nossa Netflix de moldes pet, né? Então, vai agora pro mês de abril. Essa peça, coletinho, esse coletinho aqui, essa jaquetinha, ela vai estar lá na assinatura semestral, tá bom? Pra quem está na assinatura semestral, vai ter esse coletinho aqui, essa modelagem completa, tá bom? E na assinatura anual, vai o vestido maravilhoso, que vai combinar com o nosso coletinho, tá bom? Então, se você tem assinatura anual, você vai receber as duas modelagens pra fazer aquele combo, aquele combo maravilhoso, né? Com o coletinho, nossa jaquetinha, né? Coletinho, nosso coletinho, a brogueira chique e o nosso vestidinho brogueira chique, tá bom? Então, vamos lá fazer o nosso coletinho. O tecido que eu tô usando aqui é franela, tá? Franela. Aqui eu tô usando de forro o tricoline, tá bom? Vamos usar zíper, tá bom? Pra colocar no nosso coletinho. Vamos usar também uma fivela, tá? Aqui, o que eu tenho é esse aqui. Ficaria mais bonito se tivesse a fivelinha dourada, a fivelinha em dourado, né? Mas o que eu tenho é esse aqui, o que a gente vai usar, tá bom? Então, vamos lá. Esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado. Filete da guia, uma vez dobrado. Aqui, as costas, parte de baixo, uma vez dobrado. As costas, parte de cima, uma vez dobrado. A nossa gola, duas vezes. Aqui, o nosso cinto, uma vez dobrado também. A nossa frente, quatro vezes, duas vezes num tecido. Você pode estar usando jeans aqui também, tá? E duas vezes no forro. E aqui, o nosso filete do cinto, tá bom? Bora fazer a nossa peça, então. Vem comigo. Vamos pegar aqui as costas, parte de cima e parte de baixo. Vou fazer um pique. E aqui, a gente vai juntar a nossa peça. Feito aqui. E aqui, nós vamos preespontar aqui a nossa peça. Aqui, gente, eu esqueci. Mas, aqui vai o nosso filete da guia, né? Vamos pegar o nosso filete da guia aqui. E aqui, você vai usar também uma meia argola, tá? Você vai usar uma meia argola, né? E aqui, bem no meio, onde você fez... E aqui, bem no meio, onde você fez o pique. Aqui, a gente já acabou. Você vai passar... Agora, assim... Aqui, a gente vai passar um três pontos. Ficou assim, hein? Vamos pegar o nosso cinto. E aí... Aqui. Ok. 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 E vamos fazer... O nosso cinto. E vamos virando ele aqui. O nosso cinto. 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 Acabar de virar. O nosso cinto. 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 O 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 cinto. Vamos pregar os ombros Ombros pregados, vamos pegar a nossa gola Aqui eu corto a gola dobrada em cima Daí eu só faço a costura aqui Mas vocês vão cortar duas vezes Vocês vão ter que costurar aqui e aqui, tá? Vamos virar a nossa gola Golinha virada, a gente vai despontar essa gola Você pode usar o jeans ou aquele tecido que é imitação de jeans, tá? Tá bem bonito Aqui a gente passa uma costura de segura Aqui a gente vai achar o meio Aqui também a gente vai achar o meio Costura, costura aqui E aqui a gente vai colocar a nossa gola Um 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 Vamos lá. Assim. Agora, nós vamos pegar o nosso zíper. Eu tenho esse zíper aqui, ele é grandão, né? Então, a gente vai diminuir ele aqui. Deixar ele do tamanho. Aqui a gente deixa sempre um dedo. Um dedo não, a gente deixa aqui uns centímetros aqui, pra gente poder tá costurando a nossa peça, né? Aqui a gente vai costurar o nosso zíper. Sempre deixando aqui, ó. Tá? Pra gente pegar o nosso forro. Assim. Agora, aqui do outro lado também. Começa aqui de baixo, sempre deixando o mesmo, o tanto que você deixou na outra parte. Você vai deixar aqui também, tá? Aqui. 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 O zíper aqui da jaquetinha tem que ser esse zíper que abre, tá? Para a jaquetinha tem que ser esse zíper. Então, tem aqui a nossa peça. Agora, vamos pegar o nosso forro. Ombro, vamos pegar o nosso ombro. Ombro do nosso forro pregado. Vamos pregar o nosso forro na nossa peça. Vira o zíper, ombro com ombro. Vou até alfinetar para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ombro com ombro aqui. Ombro com ombro aqui. Sempre segue ombro com ombro. Vira o nosso zíper pra cá, tá? Aqui também tá na cava, ombro com ombro. Ombro com ombro com ombro. Ombro com ombro aqui. Então, é isso que você tem que fazer, tá? Agora, a gente vai começar daqui, daqui, e vai vir fregando toda a peça. Então, é isso que eu vou fazer. Então, é isso que eu vou fazer. Aqui, a gente já costurou, agora vamos costurar aqui as nossas cabas. Aqui. 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 E aí E aí Ficou assim, agora a gente vai virar aqui a nossa peça E aí Ficou assim Agora vamos pegar aqui Vamos pregar aqui Nessa parte aqui, tá? Costura com costura aqui E aqui a gente vai passar a costura E aí E aí E aí A mesma coisa desse outro lado aqui E aí 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 Ficou assim, agora a gente vai jogar tudo pra cima aqui Costura com costura aqui E aí E aí E aí E aí E aí Pregando Aqui também Costura com costura E aí 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 Mas sempre deixa aqui, tá? Um pedaço pra virar Eu me empolguei Aqui Aqui a gente vai virar a nossa peça, tá? Aqui a gente vai pra espontar E já aproveitar e fechar aqui Essa parte aqui que ficou pra fechar Aqui a gente coloca o nosso cinto junto aqui, tá? E vem Até aqui E aí Depois a gente vai tirar o cinto pra fora, hein? Isso E aqui a gente coloca o cinto de volta Só pra firmar o cinto aqui Ok? Ó Veio com o cinto até aqui Saiu fora E depois veio Continuou com o cinto aqui, tá? Daqui pra diante Aqui a gente vai despontar o nosso zíper E aqui O nosso decote E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai passar por esse ponto aqui também A nossa cava aqui E aí 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 Vamos lá. E a nossa jaquitinha, o nosso coletinho tá pronto. Foi pronto o nosso coletinho. E a nossa jaquitinha, o nosso coletinho tá pronto. Estará disponível agora, no mês quarto, agora em abril, lá na nossa assinatura semestral, tá? Nossa assinatura semestral. E o vestidinho que combina com ela, que faz o conjuntinho com essa peça aqui, estará na nossa assinatura anual. Então, você que tem a assinatura anual, ou você que quer fazer uma assinatura, você fazendo a assinatura anual, você recebe já o conjuntinho completo, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Você que quer saber mais sobre as nossas assinaturas, entra aí no nosso link aqui embaixo. Você vai ter todas as informações. E se ficar alguma dúvida, pode vir diretamente falar comigo. Eu terei prazer em estar tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Tenho certeza que você vai amar. Tem a nossa assinatura mensal, a semestral, a anual. E todas elas são maravilhosas. E você entrando, você recebe todas as modelagens que já passaram dos meses anteriores, né? Então, aproveite, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Fiquei com Deus. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupinhas pet. Eu amo muito vocês. Fiquei com Deus. Beijos, beijos. Sucesso de vocês também é meu sucesso, né? Beijos, beijos, beijos. Eu amo vocês. Tchau!